Oi gente, tudo bem? Então hoje eu tô aqui pra fazer mais história de vlog com vocês, como vocês podem ver eu já tô num cenário um pouquinho diferente O cantinho do meu quarto que eu amo, amo muito mesmo, e que foi feito realmente pra gravar vídeos e tal, mas que ficou muito confortável, muito gostosinho, super iluminado E perfeito pra estudar, principalmente pra quem gosta de estudar de um jeito mais confortável, sem aquela pressão da escrivaninha Eu era muito assim, sempre gostei de estudar em poltrona e de um jeito mais confortável e aproveitando o momento mesmo Então hoje eu me mudei pra cá pra gente fazer um história de vlog aqui, que eu espero muito que vocês gostem Eu vou assistir um vídeo-aula da Metcel e vou contar pra vocês um pouco sobre como eu gosto de usar o iPad de uma maneira bem simples e fácil E que eu me adaptei muito bem, que é uma coisa que sempre me perguntam se eu me adaptei ou não no iPad Vou fazer alguns comentários durante a sexta de vlog sobre estudar com o iPad, se eu me adaptei, se eu gosto, se eu não gosto, o que eu acho, o que eu não acho E tudo mais, tá? Então, vamos começar? Bom, então, como sempre, primeira coisa, escolher uma vídeo-aula da Metcel Escolhida a vídeo-aula, eu abro ela e passo a vídeo-aula, os slides da vídeo-aula pro iPad no aplicativo GoodNotes, que é onde eu gosto de fazer as anotações Teve um comentário que me perguntaram como é que eu faço pra passar esses slides Você clica... tem vários iconezinhos ali no negócio da Metcel Em que você clica, vai clicando e você consegue abrir um PDF dos slides E é esse PDF dos slides que eu passo pro GoodNotes Eu já tenho uma pasta da Metcel dividida em sobre-categorias com os cadernos de cada matéria E eu acrescento os slides a esse caderno E aí, depois, eu vou apagando os slides que são em branco, vamos dizer assim Que são slides de títulos ou coisas assim que só acabam ocupando um pouco de espaço, né? Então, feito isso, né? Depois de passar os slides pro GoodNotes Aí eu realmente vou começar a assistir a vídeo-aula Então, eu vou começar a assistir a vídeo-aula Então, eu vou começar a assistir a vídeo-aula Eu usei os fonezinhos, não é sempre que eu uso Mas, cada vez mais, eu tô me acostumando a usar fone pra assistir E acho que traz um pouco mais de concentração Porque elimina mais os barulhos externos, né? Coisa que sem os fones você não elimina Então, eu acho que realmente melhora a sua concentração E aí, é só ir assistindo a vídeo-aula Com o GoodNotes a gente consegue usar marca-texto, caneta, fazer anotações, observações, adicionar caixas de texto, adicionar imagens Mas eu costumo, essencialmente, usar o marca-texto e a caneta pra ir fazendo anotações Eu me adaptei muito bem ao iPad, muito melhor do que eu imaginava que eu iria me adaptar Eu uso ele muito mais do que eu pensava E atualmente, a maneira que eu mais uso é realmente pra fazer essas anotações em slides, arquivos de PDF, etc Mas eu já usei muito também pra fazer anotações de aula, anotações de discussões E acho que funciona muito bem, muito bem mesmo No começo, eu achava que a minha letra ficava muito feia E que isso talvez fosse um problema do iPad Mas eu comecei a comparar isso com a minha letra normal E a minha letra normal é ruinzinha mesmo Então, eu percebi que o problema não era necessariamente o iPad Mas sim a minha letra, que sempre foi meio péssima E aí também tem algumas coisas que as pessoas falam sobre usar película, não usar e tal Eu não uso película, não percebo que arranha a tela Que é uma pergunta que sempre me fazem E acho que eu prefiro sem película no momento, mas também nunca testei com, né? E eu tenho a Apple Pencil com a capinha que foi comprada, que eu comprei no Wish Todas as capas, tanto do MacBook, quanto do iPad, quanto da Apple Pencil Eu comprei no Wish, que é outra coisa que vocês sempre perguntam E elas são ótimas, funcionam muito bem, protegem e deixam tudo rosinha e bonitinho E aí, continuando ali, só vou assistindo realmente a videoaula Fazendo anotações, prestando atenção, focando bastante na aula em si E aí, continuando! E aí, continuando! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Uma das coisas que eu mais gosto sobre usar os slides para assistir a videoaula é poder ter as imagens sobre as quais o professor está falando e fazer anotações em relação àquelas imagens. Porque geralmente acaba ficando um pouco mais complexo e difícil quando são imagens, por exemplo, da Lix, que é a retina. Então é muito bom você poder ter acesso a essas imagens, poder fazer anotações, para depois quando você quiser fazer uma consulta rápida, fica muito fácil de achar e entender o que foi dito na aula. É uma das coisas que eu mais gosto em relação a ter esses slides disponíveis e ter o iPad para fazer as anotações e também não gastar papel e imprimir trilhões e trilhões de slides. Porque, por exemplo, eu estou numa frequência de assistir videoaulas, mas passa facilmente dos 500 slides por matéria, já passou e eu não assisti nem metade das videoaulas. Então isso é uma das características também que eu gosto do iPad é essa questão de eliminar as impressões, né? Você ficar imprimindo muita coisa. O iPad reduziu muito a quantidade de coisas que eu imprimo. O iPad é a questão de eliminar as impressões, né? O iPad é a questão de eliminar as impressões, né? O iPad é a questão de eliminar as impressões, né? O iPad é a questão de eliminar as impressões, né? O que é o aplicativo que eu uso? Eu acho ele muito prático, muito fácil de usar, logo que eu baixei eu já aprendi, não tive muitos problemas, e também existem 355 mil tutoriais aqui no YouTube sobre o GoodNotes, com muitas funcionalidades e muitas facilidades, e muito tranquilo, muito fácil, você também consegue digitar, pra quem sempre me pergunta, então além de escrever, você pode digitar, pode mudar a cor da caneta, mudar a cor do marca-texto, enfim, são várias, várias, várias funcionalidades ali que você consegue utilizar. Obrigada. 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 Bom, gente, esse foi o study vlog de hoje. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e me deixar um comentário aqui me contando o que você achou e me dizendo que você ficou até o final, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.